E aí, tá bom assim? Ai, nem pentei o cabelo direito. Hã? Não tá combinando? Ah, tá bom. Vai. Minha infância, uma coisa legal? Ai, não consigo colocar o brinco. Tem problema ficar sem brinco? Tá, tudo bem. Ah, vou falar daquela vez, né? Lá em Maricá. Pô, ali foi tão bom. Ali foi muito bom, minha infância. Eu lembro do... A gente tinha um cachorro. Ele era muito querido, né? E a gente gostava muito dele. Eu, meus irmãos. E ele era fujão. Então, uma vez, a gente estava indo para a lagoa. E ele fugiu. A gente não viu. Quando a gente viu, a gente já estava indo, chegando, né? No meio do caminho. Quando a gente olha para trás, quem é que está vindo lá? Ele. Ele era muito legal, muito engraçado, muito amiguinho. E eu lembro também... Tem outra que eu quero contar. Eu lembro também... A árvore de jamelão que tinha lá em frente de casa. Não ficava bem em frente de casa, não. Mas tinha uma árvore de jamelão enorme. Eu adorava jamelão. Ficava com a unha toda roxa. A unha, a língua, ficava tudo roxo. De jamelão. Porque, nossa, eu comia muito jamelão. Eu, meus irmãos, os vizinhos lá. Mamãe não esquentava. Deixava a gente lá solto. Muito bom, muito bom. Ai, não sei o que mais. Qual outra que eu posso contar de minha infância? Ah, eu lembro dessas, tá bom? Tá bom? Ah, então tá. Foi isso aí. Tchau!